Ei menino, isso é Portela Vaqueira, meu padrão Eu falei pra preparar a tropa que não está descendo Eu comprei um cavalo novo, estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abra os porteiros e manda a boca e vai no chão Sendo trabalhando na minha representação Comprei um cavalo novo, estourei na vaquejada Sou bom vaqueiro, pode ser para a boiada Abra os porteiros e manda a boca e vai no chão Vai descendo trabalhando na minha representação Eu comprei um cavalo novo, agora não tenho mais erro Bato a senha na disputa e sempre estou em primeiro Recebo a premiação e caiu no desmanteiro Forró, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Eu tô gastando meu dinheiro Forró, mulher e cachaça, eu tô gastando meu dinheiro Oh, saudade, prepara a tropa, menino Olha o número do sucesso aí 719106247, papai É só ligar, vai Olha, gosto de vaquejada Nasci pra ser vaqueiro Em festa de morão, com certeza tô no meio Chapéu na cabeça, bota enrocada Respeita o Portela, o top da vaquejada Meu sangue de vaqueiro, tremei do meu avô Ranca a tampa, solta o boi E o Portela chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada, a mulher é da pira É por isso que eu amo As festas de vaquejadas Representando o forró O aboio e a toada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteça com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeita o Portela, o estouro do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteça com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeita o Portela, o estouro do gado Olha, gosto de vaquejada Nasci pra ser vaqueiro Em festa de morão, com certeza tô no meio Chapéu na cabeça, bota a invocada Respeita o Portela, o toro da vaquejada Meu sangue de vaqueiro, verde do meu arroz Ranca a tampa, solta o boi E o Portela chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada, a mulher é da pira É por isso que eu amo As festas de vaquejadas Representando o forró O aboio e a toada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteça com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeita o Portela, o estouro do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha abasteça com cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeita o Portela, o estouro do gado Prepara a tropa, menino Vou deixar a cidade, vou morar no campo Trocar o tio e o tio, pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou botar a venda Meu escritório agora, vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneiro e ribão Trocar o meu piano, por um violão Eu sou forró colado, tomando cachaça Acorda agarrado, com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Selar o bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro A minha vida agora, é bota boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Selar o bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro A minha vida agora, é bota boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Vou deixar a cidade, vou morar no campo Trocar o tio e tio, pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou botar a venda Meu escritório agora, vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneiro e ribão Trocar o meu piano, por um violão Eu sou forró colado, tomando cachaça Acordo agarrado, com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Selar o bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro A minha vida agora, é bota boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Selar o bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro A minha vida agora, é bota boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção, deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado, que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, montão de viola Meu pai de espora, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Prepara a tropa, menino Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado, que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, montão de viola Meu pai de espora, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Prepara a tropa, menino Isso é porta-la vaqueiro Galopeadora, é bom de papo E eu pensando nela E não demorou muito, a gente ligou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo campeão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E galopeadora, é bom de papo E eu fui chegando nela E não demorou muito, a gente ligou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo campeão Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar 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 Me dá um presente de Deus que vem para mim E se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Show papai Isso é Portela vaqueiro menino Aô minha vaqueirão, prepara a tropa que nós tá descendo papai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Alô, B.S. pareidão Forte abraço, meu patrão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração E mais da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Vem ver que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração E mais da madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da cama amarrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Vem ver que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 Ao vivo, menino! Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foco no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Cê me tirou do coração Não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Cê me tirou do coração Não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá deixando claro que dormir sem você assim não dá Vou pros meus rolês pra esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Oh, nega, volta pro seu nego Oh, então eu bebo Oh, então eu bebo Nega, volta pro seu nego Oh, então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você assim não dá Vou pros meus rolê pra esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente e dois pra trás Ô nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô então eu bebo, ô então eu bebo Nega volta pro seu nego Ô, então eu bebo, ô, então eu bebo Ô, saudade, isso é portela vaqueiro, meu patrão Chama que nóis tá descendo O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou Vem trabalhando, patrão Prepara a tropa, menino Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 Oh, patrão, prepara a tropa que nós tá descendo, papai Ei, patrão Vai, vai Prepara o dedo, sanfoneiro Estrala, meu irmão, vai Fui no forró, tava bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Com os minutos se ouviu cochichado Do agarrado o velho e dizia assim Chama, papai Isso é Fortela Vaqueira, meu patrão Fui no forró, tava bagunçado nada Fui todo mundo dançando molim, molim O ué pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miudim Com os minutos se ouviu cochichado Tu agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Vem pro véi, vem, tu quer o véi porque sabe que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu vem pro véi, vem, tu quer o véi porque sabe que é que tem Chama papai Isso é Portela Vaqueira, meu patrão Obrigado por assistir